Olá pessoal, bom dia Estou mostrando aqui para vocês Essa é uma peça da trituradeira Essa aqui é a que vai Embaixo na trituradeira Para poder jogar o capim para fora Quando você tiver tido truando capim Cana Aí eu vou fazer Um de plástico As vezes a gente Para encontrar uma chapa de ferro dessa aqui É complicado É difícil de achar E quando acha Vai nessa serraleria aí São caras E olha aqui, tão fácil para fazer Esse aqui é de tambor de plástico Esse tambor de 200 litros Uma peça mais grossa Deve ter uns 4 milímetros Os 5 Essa aqui eu já tinha feito Só que ela já estragou A de ferro estraga Imagina de plástico Ela já Mas ela durou aí Bem uns 4 meses Ou 5 meses Eu coloquei ela Ela Eu acho que a trituradeira Estava um pouco Meia Meia falsa Que ela estava pegando A lâmina aqui Eu até arrumei O rolamento dela Agora Aí eu vou fazer Isso aqui é uma É a peça do tambor Está vendo Esse tambor aqui Tem 90 centímetros 90, acho que 92 centímetros De altura Isso aqui foi uma sobra Quando eu fiz essa cocheira Sobrou Aí eu vou mostrar para vocês Aqui como é que ela ficar Tá bom pessoal Eu vou mostrar lá na trituradeira Como é que ela fica lá Olha pessoal Já estou aqui na trituradeira Ó Ela fica aqui embaixo Está vendo Você vê que está Está oco para lá Está vendo Aí a gente pega Essa peça aqui Vai ficar aqui embaixo Tem muita gente Sabe né Mas Tem muitos que tem Que mandar fazer Porque não Não entende Como é que funciona Está vendo Isso aqui eu dei um corte Nela aqui assim Dei um corte Aqui para poder Essa peça que vem daqui Que trava por cima Ela socar Passar e por dentro Está vendo Olha como é que ela vai ficar Para não atrapalhar Esse corte Aqui É para não atrapalhar Essa peça aqui de baixo Olha como é que ela fica Aqui embaixo Vendo ela aí Azul dela aí Encosta lá do outro lado Só que é o buraco Está vendo Dá para ver o buraco Embaixo Buraco ali Então já gastou Aí está passando A interação para baixo Eu vou fazer outra aqui Vou estar mostrando para vocês Como é que ela vai ficar É só a gente puxar aqui Ela sai Está um pouco meio dura Porque ela tem que entrar Bem distinho Está vendo Aí eu vou fazer uma ali E vou mostrar para vocês Olha só Já estou aqui de novo Onde é que eu vou fazer Vou medir aqui Quanto que ela vai ter Troca o celular Está vendo 11 centímetros Já tem 11 centímetros Exato Está vendo 11 centímetros Eu vou pegar Essa chapinha de plástico Aqui Vou Medir 11 centímetros Nela aí Vou cortar Essa lixadinha aqui Vou fazer ela E está mostrando para vocês Aí pessoal Como é que está ficando Esse é o tamanho O tamanho aqui Está ficando exato Seu arrum está focado 53 53 está ficando Eu vou Tirar essa fita aqui Essa é a largura Dos 11 centímetros Eu vou estar mostrando Para vocês Depois E aí pessoal Já assistiu de volta Aqui Vai ser o formato Dela Vai ficar A gente corta Para poder Aquela pecinha Como eu falei Para poder encaixar Aqui dentro Para apertar O parafuso Que aperta A chapa de cima Essa é o formato Essa é o formato Fica parado Fica parado E aqui O plástico Ele volta Então eu vou Está mostrando Aí lá Agora Eu colocando Lá na trituradeira Lá Tá bom pessoal Vai ficar lá Vamos lá Aí pessoal Estou chegando Na trituradeira Faz uma pesada Está aí Comendo o coxa Vou mostrar Aqui Vai segurar A câmera Aqui Para mim Está colocando Aqui Tá Vai entrar Meio apertada Só Acho que Talvez Têm que lixar Ainda Porque Está meio Não está É a Reajustada Ainda Eu vou Ter que lixar Um pouquinho Ainda Se for Para tirar Ela trabalha Para tirar Que ele Começa A encher De ração E aqui Por cima Eu fiz Outra Também Para não Estragar Essa peça Está vendo Como é Ela está Toda Já Encerrujando Aqui Aqui É o final Da boca A saída Não pega Tanto Mas E aí Eu fiz Essa De plástico Também Encaixei Por cima Aqui A durabilidade Da titiladora Sua Vai Ficar Mais Tempo Vai Durar Mais Tira Mais Perto Não Para Bostar Nem Pertinho Aí Ó Vem Esse aqui Eu vou Ter que cortar Ainda Pessoal Eu Virei Cortei Ele Aqui Vou Ter que Tirar Ele De fora Porque Eu achei Que ele Passava Mas Não Passa Ó Dá Um Pau De Eu vou Cortar Ele Só Eu Tinha Marcado Para Baixo Só Que Eu Esqueci Que Essa Peça Aqui Ele Tem Subir Então Ele Não Passa Dentro Eu Tô Cortando Ele Já Ele Marcado Já O Facão É Só Acabar De Sai O Pedaço Sai O Pedaço E Agora Esse Ferro Ele Passa Para Cima Verificar Aqui Se Ele Tá Pegando A Lâmina Se Pegando Um Negócio Mas Não Tá Vendo Ó Vai Girar Não Pega No Clássico Na 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 Chapa De Baixo Ó Tá Girando Não Pega Vou Fechar Ele Agora Tá Meio Feito Para Descer Vou Ligar A Tritura Dele Agora Para Ver Se Ela Vai Chegar Na Enquanto Tah Vizes Têm 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 потом Dele Têm 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 Très Têm parou a trituradeira, pessoal ficou ótimo ficou boa, ficou raspando na lâmina da trituradeira essa chapa tem aquela dessa aqui pra cá ela ficou bem ajustadinha aqui também tá vendo, como é que ela fica ajustada aqui isso é uma proteção que você vai dar pra sua trituradeira há mais tempo, né, que o plástico você pode você pode pôr outro, porque é fácil de achar esses plásticos aí se não o tambor também, se você tiver um tambor aí você corta ele, dá pra fazer essa chapa aqui pelo menos uns 10 anos ou mais um tambor olha, como é que encaixa certinho aí, ó como é que ele vai encaixar, ó não precisa de chapa de ferro nem nada, né o que é mais fácil você você mesmo faz em casa até com a faca, se você marcar direitinho com a faca você vai batendo vai cortando você corta, se você não tiver a lixadeira, né tá vendo, você ajusta vai descendo lá, ó essa chapinha aqui eu deixo pra fora assim pra poder, na hora que eu que eu for tirar ela até onde eu segurar, né porque se tiver cortada, ajusta lá se eu for tirar ela, você não tem apoio pra tirar, né ó que você vai segurar aqui na alça dela, ó tá vendo, ó ela tá meio meio aperreada ainda porque eu tenho que lixar ainda um pouco ainda, tá vendo eu tenho que dar uma lixadinha de nada nela aqui pra poder ela passar mais fácil é isso aí, pessoal se gostar aí do vídeo aí dá um joinha se inscreva no canal aquele que não é inscrito tá bom, pessoal um abraço aí a todos que assistem aí o meu canal aí tá bom é isso aí, pessoal então vamos ficar por aqui um abraço a todos aí fiquem com Deus tamo junto